Oi, galerinha! Como a tia Cris falou, hoje eu estou aqui para nós fazermos a nossa primeira aula. Hoje nós vamos relembrar todas as musiquinhas que vocês cantam aqui na escola, tá bom? Vamos lá? Olá, versário, como vai? Olá, versário, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, versário, como vai? Olá, versário, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, versário, como vai? Olá, versário, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, versário, como vai? Olá, versário, como vai? Olá, versário, como vai? Olá, versário, como vai? Versário, olá, versário, como vai? A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou-te bom. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Dona chicaca, te mirou o ceste Doberrou, doberrou, doberrou Que o gato deu minhão A baleia, a baleia É amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Tibum, chuva, tibum, chuva Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula Para relembrar os nossos musicinhas que a gente canta todos os dias aqui na escola, tá? E fiquem atentos para o próximo vídeo Beijo, até mais!